Ministro Alexandre Padilha, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Rádio Massa FM. Veloso Santos, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Padilha. Bom dia aos ouvintes. Em Curitiba, capital de todos os paranaenses, um dia de sol, temperatura agradável. Ministro, duas perguntas. A primeira, como o Ministério da Saúde tem feito para garantir a efetiva utilização das viaturas que são destinadas aos municípios para a locomoção de pessoas, as famosas ambulâncias. Bom dia, Veloso. Bom dia a todos de Curitiba. O Ministério da Saúde hoje só financia ambulâncias dentro do programa do SAMU. Exatamente por isso, porque nós acabamos com aquela prática de sair distribuindo ambulâncias. O que nós fazemos é organizar um serviço de atenção médica de urgência e emergência. Então, o SAMU, nós temos um conjunto de ambulâncias distribuídas em todo o Brasil. Nós temos centrais de regulação que monitoram o uso dessas ambulâncias. É importante que a pessoa saiba quando ela liga para o 192, que é o número do SAMU, é como se o atendimento médico começasse na ligação. Quem atende do outro lado da linha é um profissional de saúde, um médico, que já orienta a ambulância mais adequada ao atendimento daquela pessoa, já pela informação por telefone, se tem que ser uma ambulância tipo TI, se tem que ser uma ambulância com profissionais específicos. Agora nós temos a ambulância da Rede Segonha, se é no caso da gestante, e organiza todo o atendimento. E nós vamos ter também uma novidade no SAMU, que o Ministério da Saúde vai colocar à disposição dos estados e municípios um sistema de monitoramento da informação que acompanha as ambulâncias, o deslocamento delas, a produção, qual é o tipo de atendimento, para que, inclusive, a gente tenha um painel nacional do funcionamento permanente do SAMU. E nós temos, inclusive, uma fiscalização também cada vez mais permanente. Inclusive, o Ministério da Saúde, nós temos vários municípios que receberam ambulâncias do SAMU e que não colocaram em operação. Aí no estado do Paraná, nós temos alguns casos desses. E nós estabelecemos um prazo até o dia 29 de fevereiro. Inclusive, os municípios que não colocarem, os estados que não colocarem em operação SAMU até o 29 de fevereiro, nós vamos, inclusive, recuperar as ambulâncias com a ação judicial, se for necessário, para deslocar para outros municípios e estados que estejam mais interessados em servir, em organizar o serviço à população. Veloso Santos, da Rádio Massa FM de Curitiba. Você tem outra pergunta? Tenho sim, Cátia. Ministro, nós estamos em uma época em que os bancos de sangue têm uma demanda grande, ou seja, diminui o número de doadores e, ao mesmo tempo, aumenta a necessidade da utilização do sangue em virtude do número de acidentes, de pessoas que fazem cirurgia. Qual o incentivo que o Ministério da Saúde tem feito, não só para que a pessoa vá ao banco de sangue, mas também crie mecanismos para que, por exemplo, vá a universidades, a escolas, a locais de trabalho onde o doador tenha mais facilidade para acabar se tornando também doador, porque existe no Brasil um número muito pequeno de doadores de sangue. Muito obrigado, Veloso, pela sua pergunta, porque é muito importante nesse momento mesmo. O Ministério da Saúde repassa recursos para os hemocentros, as secretarias estaduais também, para grandes campanhas. Tem campanhas volantes, universidades. Eu fiz agora uma conversa com os presidentes dos times de futebol. Nós faremos, depois do Carnaval, várias campanhas com as torcidas uniformizadas, chamando as torcidas para doação de sangue. E o Ministério da Saúde criou regras novas no ano passado, em 2011, para a doação de sangue, que expandiu o número de pessoas que podem doar sangue. Nós estabelecemos que as pessoas com 16 anos podem doar sangue se estiver acompanhada dos pais ou do responsável, que as pessoas com mais de 60 anos podem doar sangue se estiverem em boas condições de saúde. Nós estamos implantando testes rápidos para a detecção de doenças como HIV, hepatites, aquelas que podem ser transmitidas na doação, que encurtam o período que nós chamamos de descarte do doador, ou seja, poderemos ter uma população ainda maior de doadores de sangue com esses testes rápidos, e um incentivo permanente às campanhas de doação. E vocês têm um papel fundamental, sempre têm nos ajudado. Nós estamos conseguindo aumentar, ano a ano. Acho que, aos poucos, vai se construindo uma cultura do povo brasileiro de solidariedade, não só na doação de sangue, mas também na doação de órgãos. No ano de 2011, nós, além de batermos o recorde do próprio Brasil sobre o número de transplantes, mais de 23 mil transplantes, é o maior sistema público de transplantes do mundo, nós também superamos uma barreira histórica que nós tínhamos de nunca ultrapassarmos mais de 10 doadores de órgão por milhão de pessoas. Chegamos à média de 11,4 doadores de órgão por milhão de pessoas em todo o país.